Olha a habilidade que ela tem com o bondão Olha a habilidade que ela tem com o bondão Não dá sentadinha, dá só sentadão, então vai O piranha eu vou te falar, então fica calado que eu sei que tu gosta O piranha eu vou te falar, então fica calado que eu sei que tu gosta Fica de quatro, vem na bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quatro, vem na bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quatro, vem na bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quarto, co conclusiona, se rejoice o tamanho da minha piroca Mas esse é o Dij do Ponta, querendo ó 30 Mas esse é o Dij do Ponta, querendo ó 30 Mas esse é o Dij do Ponta, querendo o Pa Mas esse é o Dij do Ponta Olha a habilidade que ela tem com o Pa Olha a habilidade que ela tem com o bundão Não dá sentadinha, tá só sentadão, então vai Basta com a borda do céu O pirão é eu vou te falar Então fica calado que eu sei que tu gosta O pirão é eu vou te falar Então fica calado que eu sei que tu gosta Fica de quarto, vem pina bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quarto, vem pina bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quarto, vem pina bunda Sente o tamanho da minha piroca Fica de quarto, vem pina bunda Sente o tamanho da minha piroca Mas esse é o DJ do polpa Terendo os babi Medirididive, cadete Altexista, velho da putari 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 Mas esse é o de demais do seu santa mulherada